Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Luto na Globo, morre de câncer, grande nome do canal emissor acabou perdendo o grande nome da sua história, vítima de câncer. Neste domingo, 22 de julho, uma triste notícia atingiu a Rede Globo de televisão. Morre o diretor Jorge Alibi, responsável pelo sucesso do canal na área do merchandising entre as décadas de 1970 e 1990. A morte do profissional acabou chocando muitas pessoas e foi noticiada, inclusive, pela Globo News. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.